E eu falei do Light Blue Forever ontem e muitas pessoas me perguntaram se existia um perfume inspirado nele e é claro que tem o Classic Blue da Vian Perfumes, traz essa mesma sensação revigorante, energética com uma saída cítrica com bergamota e toranja, mas um lado frutado que acaba me remetendo às vezes a um maracujá talvez uma laranja, vai evoluindo, trazendo notas ozônicas, porém que não vão trazer aquela sensação da nota de calônia, que às vezes traz aquele cheirinho de clara de ovo na pele, aqui é zero, tá? Nada disso, é muito mais o frescor, junto com uma folha de violeta e acaba evoluindo ainda, trazendo o óleo de vetiver além do patchouli e o almisca que vem arredondando tudo Tem um desempenho excelente, principalmente para as características desse perfume que é uma fragrância assinatura para utilizar no dia a dia e em qualquer ocasião Além desses dois perfumes, eu vou trazer mais um que vai nesta vibe não é contratipo, não é inspirado, mas traz a mesma sensação para mim, sabe? Revigorante, energética, assim aquele aspecto bem frutado, cítrico, delicioso Que é o Humor Online da Natura, que traz também essa sensação energética, deliciosa, frutada, cítrica, revigorante Inclusive, um inscrito ontem me disse que o Light Blue Forever não anda sendo mais fácil de ser encontrado não, tá? Parece que foi descontinuado, não tenho certeza disso Então, quer perfumes nessa vibe? Tem o Classic Blue, que é uma excelente opção O Humor Online, então fica aí a dica de três perfumes para você utilizar no calorão OUMIS E aí E aí E aí Obrigado.